A diretoria do SIDUSCOM, o Sindicato da Construção Civil do Estado de Rondônia, aonde nos protocolou um documento e também o fez ao presidente, ao presidente dessa casa, deputado Maurão, preocupado com a possível extinção do DEOSP na nova reforma administrativa que se encontra aqui nessa casa. Então seria, senhor presidente, já tirou? Retirou a reforma? Mas seria de bom tom a Construção Civil hoje, líder Luizinho, deputado Luizinho, a Construção Civil hoje que mais gera emprego no Estado de Rondônia. Nós temos que avaliar junto ao governo, avaliar junto ao governo a possibilidade de manter o DEOSP para estar atendendo esse segmento. E me preocupa muito, deputado Edson, nós, e eu ainda tenho que procurar um pouco me informar melhor disso, que eu não consegui ainda descobrir a função da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que está sendo transformada numa superintendência, deveria estar sendo extinta, e a Secretaria da Paz, deputado Lebrão. Ainda eu não vi o resultado necessário para que se permanecesse como uma secretaria.